E aí galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui hoje pro canal Vou tá mostrando um passo a passo aqui Fazer uma visão noturna A melhor de todas aí Com a câmera de ação E uma lanterna convertida T6 Antes de iniciar o vídeo aí, pedir pro pessoal aí Que não é inscrito Se inscrever no canal Deixar seu joinha Compartilhar, comente aí Agradecer também o pessoal que já é inscrito aí E também o pessoal que não é inscrito também Beleza? Tá mostrando aqui passo a passo Aqui pessoal É aqui vocês vão tirar aqui Com a unha mesmo Vocês conseguem tirar essa tampinha aqui Não tem dificuldade Prontinho Tirou Vocês vão pegar um secador De cabelo Vai esquentar De um lado E do outro Essa aqui é a lente original A galera A galera quiser tirar só O filtro Tá aqui O filtro Esse vidrinho colorido Só retirar E encaixar lá Já tá transformado A visão noturna Mas pra usar em red dot Mas pra usar em red dot Ou luneta Tem que ter a lente Apropriada Aí aqui é só desenroscar Tomar cuidado Na hora que for Que a lente original Tiver aqui Que for esquentar Essa colinha Que tem aqui Vê se dá pra focar Tem uma colinha Ela é um pouquinho dura Na hora que for Esquentar De um lado Do outro Tomar cuidado Pra não esquentar E queimar a placa Da câmera Eu acabei estragando uma Porque Coloquei muito tempo E estragou Derreteu lá dentro Estragou Então toma cuidado Aí viu pessoal Então Aí vocês colocam A lente Aí na hora que vocês For colocar a lente Aqui ó Ela vai ficar desfocada Aí vocês Tem que ligar a câmera Vou ligar aqui Desse jeito aqui mesmo Só pra vocês Terem ideia Como é que é Ela vai tá desfocada Ela vai tá desfocada Aí vocês vai pegar E vai rodando Ela devagarzinho Até ela dar o foco Beleza Aqui ela já tá Só mais um pouco aqui ó Pronto Ela já deu o foco aqui já Já deu o foco Aqui a lanterna Eu vou mostrar pra vocês Aqui o teste Tá aí Depois eu vou tá mostrando aí Como converter A T6 Pra Lanterna infravermelho Vou tá postando no canal aí depois É o pessoal aí Se inscreve no canal aí Que a gente vai tá postando aí Diariamente aí Vídeo aí Pra ensinar o pessoal aí A fazer sua visão noturna E E também a converter A sua lanterna T6 Para infravermelho Beleza É Essa aqui O pessoal se interessar Ela tá disponível Para venda Mas eu mostrei aí O passo a passo Se o pessoal quiser montar a sua Não tem segredo Essa aqui já tá com a lente Pra colocar em luneta Ou red dot Já tá adaptado pra Pra red dot Tá aqui Então é isso aí Então valeu pessoal Obrigado Até mais Tchau 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 Tchau